E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E hoje como prometido, tô com a Africa Twin aqui. Como eu falei no vídeo anterior, um vídeo sugerido pelo Aloysio. Antes de começar, roda a vinheta. Vamos começar aqui pela frente, certo? Fiz uma cola aqui pra não esquecer de nada. Baixar aqui a câmera. Vamos começar pela e-roda, certo? Na dianteira, são rodas aro 21, né? Com pneu 9090. Com câmera, né? Ela não tem a versão com pneu sem câmera. A 1100 que tá vindo com pneu sem câmera, beleza? Os freios são duas pinças da marca Nissin. Vocês estão vendo aí, ó. Pinças de dois pistão e disco de 310 milímetros. Um freio, por sinal, muito bom. Eu não tenho o que reclamar desse freio, dessa moto. Já fiz algumas freadas testando o freio e respondo muito bem, muito bem mesmo. Suspensão é garfo invertido. Da marca Shoa, né? Ela tem 45 milímetros de diâmetro e curso de 230 milímetros. E você consegue ajustar aqui, ó. Caso precise, dependendo da viagem, né? Se for pegar muita terra, se você quiser dar uma regulada, você pode usar isso aí. Eu, sinceramente, não mexo porque eu não sei. Então, prefiro deixar ela do jeito que tá original. E a suspensão dela, pra falar a verdade, é muito boa. Suspensão muito boa mesmo. O Aloysio também, quando fez o teste na moto, gostou demais da suspensão da moto. Beleza? Os faróis são todos em LED. Clareia muito bem os faróis da moto. Os piscas também são em LED. E ele conta com aquele sistema de emergência. Caso você precise, na freada brusca, eles começam a piscar rapidamente. Guidão em alumínio. Bonito e bom. Eu, particularmente, achei muito bonito. Posição de pilotagem também, muito boa. Protetor de mão. Como eu já falei em outro vídeo aí. Olha ele aqui direitinho. Acho que tá melhor. Dá pra ver melhor aqui. É de plástico, mas já vem na moto. Beleza? Bonito também. Deixa um charme na moto. Painel. Quem quiser ver todo o sistema do painel, dá uma olhada aí no vídeo que tá aparecendo no card. Eu explico direitinho. Todas as funções do painel. Beleza? Então, no vídeo aí que tá aparecendo no card. Eu explico tudo, tudo, tudo que tem nesse painel. Beleza? Então, os controles aí. A única coisa que eu confundo é a buzina do pisca. Porque a ronda mudou, né? Botou a buzina pra cima e o pisca pra baixo. Então, às vezes eu me confundo um pouco. Tanque de combustível. Vai, galera. Lembrando o seguinte, viu? Que ela muda da versão Adventro Sport. Muda a altura, muda tanque, muda muita coisa. Então, essas coisas que eu tô falando é dessa moto. Beleza? O tanque dela é 18 litros, ponto 8. É um tanque pequeno. Eu acho que Big 3 deveria ser, no mínimo, 20 litros. Mas, como é uma moto econômica, ela faz 20, 21. Você tem uma autonomia boa. Motor... É um tipo um dourado, combinando com o adesivo e também com as bengalas. É um motor de 999 centímetros cúbicos, gerando 88,9 cavalos a 7.500 RPM. Com 9,5 kg de torque, a 6.000. Ela também tem uma mudança da brasileira para a europeia. A europeia... A europeia tem 95 cavalos. Aí tem aquele negócio de padrão europeu, não sei o que, não sei o que, emissão de gás, essas coisas. Aí, chegando no Brasil, eles baixam a cavalaria. Beleza? Ela conta também com embreagem deslizante, né? Que melhora muito a sua passada de marcha. O assento é um assento bipartido. Esse aqui não tem regulagem. E esse aqui tem regulagem. Vocês podem ver que ele tá na baixa. Ele ficava aqui em cima. Ele tá com 850 milímetros e fica com 870 milímetros. Eu tenho 1,69 m e fico muito bem na moto. Nessa regulagem aí. Quando eu boto em 870 milímetros, já fica um pouco mais alto e eu fico de ponta de pé. Beleza? Suspensão traseira. Deixa eu virar aqui para o outro lado. A suspensão traseira conta com essa regulagem aqui. Certo? E é um Prolink de 220 milímetros de curso. Beleza? Muito macia. A suspensão é muito macia dessa moto. E caso precise, botou peso, botou garupa, caso precise regular, se ela estiver muito mole, dá uma ajeitada aqui. Ou se for andar na estrada de terra, também dá uma regulada aqui. Isso é fácil de mexer. Beleza? E qualquer coisa dá uma olhada no manual que vai ver certinho. Aqui fica a chave dela, aquela chavezinha que tem. Aqui eu consigo abrir o banco, tirar o banco. A distância do cárter para o solo é de 250 milímetros. Uma altura muito boa. Deixa eu pôr outro lado aqui. Deixa eu ver se está melhor aqui. Cadê a sombra? Mas a altura dela é muito boa. O motociclete quando vem é topar em alguma coisa. É porque o negócio está feio mesmo. A roda traseira é roda 18, não é 17 como a maioria. E os pneus são 150, 70, 18. Beleza? O escapamento também é muito bonito. Apesar de ser grandão, mas é muito bonito. Eu particularmente, eu achei essa moto show. Aqui, você consegue desligar o ABS da roda traseira, caso você vá fazer off. Aqui fica tomada. Certo? Eu critiquei muito essa moto quando a roda lançou, pelo preço que ela era praticada. E eu achava exorbitante. Ela não oferecia o que valia. Esse ano de 2020, ela deu uma mudada. 2020 não, no final de 2019. Ela veio com uma tecnologia melhor e deu uma baixada no preço. Quem me acompanha aí sabe. Eu consegui comprar essa moto por R$ 57.990. E para mim foi um excelente negócio. Eu estava entre ela e a TAG. Para mim, a TAG era inviável. Devido à distância de concessionária. Então, eu fiquei com essa moto e estou muito satisfeito. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe o seu like. Compartilhe aí com a galera. E quem não estiver inscrito no canal, se inscreva. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. E aí, tá? E aí, tá?